Bela confusão, hein? Ainda mais se levando em conta que Einstein era judeu, né? Pondé, por que esse populista de direito, Rodolfo Fernandes, virou um fenômeno dessa eleição? É porque, assim, primeiro a gente tem que levar em conta que foi um equívoco que foi feito nas eleições do Trump, em alguma medida aqui na eleição do Bolsonaro em 18, é que durante muito tempo a produção de conteúdo da mídia, mesmo dos intelectuais, dos pensadores públicos, nunca levaram a sério a direita, essa direita aí, nunca levaram a sério. No entanto, grande parte da população pensa assim. E aí, na medida que você vai tendo acesso às redes sociais, veja que o favorito é um candidato de esquerda. Então, essa população, né? O Petro, né? Então, essa população que não necessariamente, eu até posso acreditar que o sujeito não estivesse querendo falar do Adolf Hitler, porque é um exemplo tão escandaloso que poria em risco qualquer futuro político dele, né? Mas, assim, eu acho muito natural que aconteça que no momento que as redes sociais vão se espalhando cada vez mais, você tem um candidato como esse, que as pessoas nem falavam que ia votar nele, no entanto, ia votar em silêncio, como aconteceu com o Bolsonaro. E ele está em ascensão, mas nem por isso eu acho que ele vai vencer a eleição. É uma eleição imprevisível, né? Veremos o que acontece. Quase toda eleição hoje em dia fica meio imprevisível. Então, vamos lá.